A pista está muito boa, eles fizeram uma reforma bacana no autódromo, asfalto muito bom, traçado é diferente, mas muito legal também em relação ao que a gente andou em 2017. Felipe, uma pole position numa etapa internacional da Stock Car, ainda mais numa pista onde você já venceu, qual o sabor disso? Ah, fazer uma pole aqui na Stock Car é maravilhoso, é melhor do que ganhar corrida, cara, porque o sentimento é muito bacana. Tem que fazer aquela volta perfeita, hoje foi 9 milésimos do Gianluca, então eu estou muito feliz, fazer essa pole na única corrida internacional, venci aqui na última vez que a gente veio, então pelo jeito o Benzais me dá sorte, tomara que amanhã a gente consiga emplacar muitos pontos, mas muito feliz com a performance do time, minha, vamos para cima amanhã.